Travado ali na hora do chute, Alex, a bola foi pra fora. Se tem um atleta que merece uma atenção especial, o nome dele é Deoclésio, viu? É o cara que diferencia, viu, Acácio? O homem é bom, a bola já vem com o São Domingos do Caneiro, o número 3, que é o Fabiano. Outra vez tá com a bola, vem com o número da Netinho, deixa com o outro o Mikael, trabalha a bola, a marcação é forte, sobra a bola com o Zé Mago, o estudante retoma. Vai indo trabalhando na meia cancha, Zé Mago pra Deoclésio, rola com o Messinho, outra vez, Zé Mago, atenção, vai chutar, chega a zaga e bota pra lateral. Chegou o Fabiano, botou pra lateral, pertenceita a equipe do estudante, Alex. Camisa 3, Fabiano, por ser muito jovem, parece um atleta muito tranquilo, viu, Acácio? Tranquilidade, é tranquilidade, vai Zé Mago, preparou o chute, chega a zaga, rebate ao contra-ataque, tocou o Messinho, o Providencial, chega e tira, o contra-ataque era perigoso, Alex. Se tem um atleta da equipe do São Domingos que a gente tem que olhar com bastante atenção, esse aí é Mikael, camisa 8, o homem é diferente, viu, Acácio? Trabalha a bola, Messinho, trabalha com o Zé Mago, puxa pra canhota, que abriu, chuteu pra fora! Chute perigoso, Zé Mago, a bola saiu com perigo, Alex. Muito perto, a bola passou ali no lado direito do goleirão, que só ficou olhando e desejando que a bola fosse pra fora, Acácio. Bacanas Net, internet com fibra ótica, peça já o seu plano, desculpa, peça já o seu plano e venha pra melhor, venha pra bacanas Net, vem descer novamente o estudante, trabalha com o Dioclésio, vai chutar, botou na frente, chutou, outra vez pra fora, ele tá tentando, se botar na frente, Alex, você acha que vai? O atleta Dioclésio é aquele jogador que dá aquela tapinha de lado e vai-se embora com tudo, a equipe de São Domingo tá fazendo muito bem a cobertura com ele ali, viu, Acácio? Vem descer do Netinho, entra pela equipe do São Domingo, rola pra Charles, atitou, Julinho, providencial, bota pra escanteio. Saiu o goleiro Julinho, abafou ali o atleta número 8, Charles, e a bola foi pra linha de fundo e escanteio, perteceu pra seleção de São Domingos, Alex. O árbitro tá conversando com alguém aqui, deixa eu verificar, o atleta São Domingo, a caneleira caiu e o árbitro mandou ele corrigir, viu? É verdade, não pode jogar sem o equipamento. Já se passaram 5 minutos, Acácio. 5 minutos jogados, o placar olha 0x0, continua 0x0, mas o estudante domina o jogo, né, Alex? A equipe do estudante, Acácio, ela domina a partida, mas porém não tem aquela posição aguda de invadir a área, chegar batendo com mais precisão. Dioclésio deu um chute, Zé Mago deu outro, mas nada mais do que isso, viu? Pois é, mas estão tentando, trabalha a bola ali. O número 3, Dioclésio. Rola comecinho, o número 5. Outra vez, vem com o negão, deixa comecinho. Trabalha essa bola, garoto. Zé Mago com sua calma, deixa outra vez comecinho na intermediária defensiva. Dioclésio se desloca, recebe, pediu. A marcação é muito forte, outra vez Zé Mago na porta-esquerda, vez Zé Mago, tenta rolar por baixo da saia do jogador, fica com a bola, o número 3, Fabiano, já perdeu, outra vez a bola fica com o Messinho. A equipe de São Domingo, ela recupera a bola e tenta sair no contra-ataque. Acho que eles... Está faltando um pouquinho de toque de bola da equipe. Exato, olha. O exemplo aí, já roubou a bola. Tenta tocar a bola pela primeira vez, o chute. Chega Messinho, a bola desviou novamente no Fabiano e foi para a linha lateral, o estudante já cobrou. Pode completar, Alex. E aí a equipe de São Domingo, o Acácio, ela precisa tocar mais a bola, decidir mais, parar um pouco. Só correria não vai resolver porque a equipe do estudante é uma equipe muito rápida. Pois é, veio o Dioclésio aí e a bola saiu. Lateral. Tentou botar na frente ali, jogada característica do Dioclésio. Botar na frente para chutar, mas a bola acabou saindo em lateral, já cobrado pela seleção de São Domingos. Vem descendo o número 20. João Vito. Chegava João Vito. Zé Mago fez a falta. Não, o árbitro apitou falta... Falta pertencente ao estudante, não é isso? O João Vito perdeu a bola e fez a falta. O árbitro, na minha opinião, Acácio, se precipitou. Era para ter esperado mais um pouco, já que a equipe do estudante tem a total vantagem. Exato, Zé Mago. O Zé Mago levava uma vantagem ali. Agora o pedido de tempo. O técnico Geovani agora pediu tempo. Muito cedo, não, Acácio? Apenas... É, acho que ele quer ajustar ali, ajustar alguma coisa ali na equipe do estudante, que embora domine a partida em toques de bola, não consegue chegar com efetividade para marcar o seu primeiro gol. É isso que eu tenho comentado. A equipe do estudante está com a posse de bola muito alta, porém, não está sendo muito objetiva. Como eu falei, teve um lance lá, um chute de Oclésio, outro do Zé Mago e nada mais. E a equipe e a torcida ficam apreensíveis. A gente percebe o ginásio calado, o primeiro jogo. Então, todo mundo naquela expectativa, Acácio. Pois é, mas a galera veio. A galera está chegando. Manda um abraço aqui para os nossos amigos Janito Rocha, Fabiano Batista, pessoal lá da Cariri TV. Estamos quebrando o galho de vocês aqui, viu? Mas vocês viram nos nossos corações. O Arthur já chama ali as equipes para retomar a partida em cobrança de falta pertencente à equipe do Estudantes. Vem para a bola, Messinho. Transmissão pela Cariri TV, um oferecimento de Rancho da Ema e Pulsada Vale Verde. Também restaurante Casa Nova, Capribovi, Bacanas Net e quiosque do Inaldo Pires, em Buqueirão. Vem, Messinho, para a cobrança de falta, o chute. A bola foi para fora. Tiro de meta pertencente à equipe do São Domingos do Cariri. Alô, Alex. Tiro de meta já cobrado. Vem com o número 8, o Mikael. Bota na frente o Arthur, marca apenas tiro de meta. A equipe reclama falta, tiro de meta. As mãos do goleiro, Gilinho, que sai com a bola para o Messinho. Messinho solta a bola, deixa com o Zemago. Zemago retorna outra vez para o Messinho, deixa com o Dioclésio. Dioclésio trabalha a bola, trabalha com o Messinho. O pivô, o central. Zemago na área de esquerda. Trabalha, volta com o Messinho. Invertida ali, Zemago e Dioclésio, né? Um está na ala direita, outro na ala esquerda. Vem o Zemago trabalhando outra vez com o Dioclésio. Deixa concentrar as unhas, um chute. Desceu com o número 17. E foi para escanteio da Arlan. Chega ali e bota para fora. Rapaz, jogo de futsal é muito rápido, muito dinâmico. A equipe do estudante agora teve oportunidade, claro, de gol em uma cobrança de escanteio, viu, Acácio? Quase, quase a bola entra, Alex. Olha, Acácio, eu quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Carlos André, chefe do Departamento de Esporte aqui de Cabaceiras, dando total apoio. Também a Prefeitura Municipal, o nosso prefeito Tiago Castro. Vem aí, festa do Bode Rei, viu, Acácio? Vem aí o maior festival de Caprino, ouvindo a cultura do Nordeste. 22ª festa do Bode Rei de Cabaceiras. E a bola foi falta ali, Alex. Falta ali. Falta em dois lances. Não, o árbitro ainda não levantou mão, não sinalizou nada, viu, Acácio? Ele saiu dali marcando com a falta de dois lances. Não sei se é isso ou ele estava com a sinalização ali que eu não entendi. Agora sim. Falta em dois lances, pertencem a equipe do Estudantes. Vem para a bola, tá ali, Zé Mago, Messinho. Eles tramam alguma coisa ali. Não vai cobrar. Falta em dois lances, é um lance muito perigo. Perigo, que ele é na linha da área. Rolou para o Negão, volta para o Messinho, chuta e deu o Clássio. Goleiro, defende! Defende o goleiro Netinho, bateu na cabeça dele. Gigante o goleiro Netinho, na hora certa, põe ali o rosto, sem medo de ser feliz, viu, Acácio? Tirou a bola que com certeza estaria no fundo do gol. Escanteio vai ser cobrado pelo atleta de Oclésio. Rolou para o Zé Mago, chute, explode na zaga, volta para ele mesmo. Tenta um toque, de Oclésio, chutou, para fora, a bola saiu em lateral. A bola cruza na frente da área, o atleta Negão ficou esperando ela tocar em alguém, mas nenhum tocou e saiu para a linha lateral, Acácio. Já cobrado, cobrado direto para fora, a bola pertencem a Estudantes. A equipe do São Domingo está assustada, viu? Está assustada, não consegue segurar a bola e agora substituição na equipe do Estudantes. Entrou João Nilson, saiu Negão. O atleta João Nilson é um atleta muito rápido, muito forte e pode fazer grande diferença aí nesse jogo, viu? Vem da sendo estudante, já chega a joga com o Charles. Rolou para o Netinho, vai marcar, atenção, o Zé Mago para o inicial, escanteio. A bola estava sendo chutada pelo atleta de número 17, Darlan, quando o Zé Mago chegou travando e botou para o escanteio. Vem a seleção de São Domingos. Escanteio já cobrado, tanto chute e a bola espinha, fica com o Julinho. Tranquilo, Zé Lê sai com o Bessinho. Bessinho no centro da quadra. Rola para a Junta que acaba de entrar no lugar do Zé Mago. Rola também para o Dioclésio. Outra vez, a bola só passa pelo pé do Messinho. É o homem que vem, vem João Nilson. Outra vez, recua para o Messinho. Messinho trabalha com o Jônata. Deixa a bola novamente com o central. Vem o Messinho, deixa com o Dioclésio, muda de posição ali com o Dio. Número 7, Jônata, trabalha. O estudante toca muito a bola. E é isso aí, o futsal é isso aí. Acho que tem que se trabalhar e esperar o melhor momento, não é isso Alex? É isso mesmo, Acácio. Tocar a bola, decidir quando aparecer o melhor momento, fazer isso aí. Estamos direto no Facebook e também no YouTube. A bola foi chutada pelo estudante, pelo atleta Junilson. O goleiro rebateu o escanteio. Junilson novamente, chute! Opa, o árbitro sinalizou que não está valendo a cobrança. Não está valendo, não está valendo. Tem alguma coisa bem regular ali. E não teria autorizado, certamente. Manda voltar ali o árbitro. E aí, Jônica! Mais atrás, vai trabalhando essa bola. Olha para o Jônata, para receber de volta. Vai num dois, chute e para fora! Faltou tranquilidade do Messinho, Acácio. Jogada bem trabalhada. Vai num dois ali, juntamente com o Jônata, na hora de finalizar. A bola foi para fora. Cobrança da equipe de São Domingos. Tudo de meta, a bola já está rolando, Alex. Vem a equipe de São Domingos. Trabalhava essa bola. O Jônica recebe a carga por trás do número 8, o número Micael. E é falta para a equipe do Estudante, Alex. O Micael reclamou, dizendo que não foi nada. Mas todo mundo viu que ele deu a carga. E o árbitro, em cima do lance, apitou falta. Falta para o Estudante. Arbitragem é boa. Está marcando tudo. Bola rodada para a Jônata. Vem novamente para armar o jogo do Messinho. A bola tocada para o Dioclésio. Não conseguiu dominar, saiu pela lateral. Francho da Ema. Francho da Ema e Valo Verde. Patrocinando a nossa transmissão. Também a equipe da Bacanas Net. Vem o Estudante descendo. Vem com o Jônica. Jônica e Jônica entraram para botar fogo no jogo. Só que ainda não conseguiram acertar o lance ali. Quando acertar, garotinho. Manda lá que eu vou. Manda para o fundo do gol. Bola rodada para o Dioclésio. Na intermediária defensiva. Trabalhou com o Jônica que está fazendo o pivô. Deixa com o Messinho outra vez na central. Messinho trabalha outra vez com o Jônica. Jônica vai tentar o chute. Driblou. Deixa com o Jônica. A equipe do Estudante muda muito constantemente de posição. Isso é bonito de ver. O jogo está bom. Tenta mecer ali uma letra para o Jônica. A bola fica com o goleiro. Vem trabalhando novamente a equipe do São Domingos do Cariri. E a bola é falta. Falta ou lateral? Lateral. O técnico Asanias tinha dito a mim que vinha atrás de buscar o resultado. Mas eu acho que o resultado que ele está querendo é empate. Eu acho que ele queria o resultado. Vem sendo o Mendes da cara. Ele é uma bola roubada. Tentou ali o número 3. O número 10. Micael Viz junto. Chute. Para fora. Ficou reclamando uma falta ali o atleta. Já atingimos aí a marca dos 15 minutos em nome do Rancho da M. Vale o verde, Acácio. Vem descendo outra vez o Estudante. Trabalha com essa bola com o Dioclésio. Dioclésio para o Jornilson. Deixa com a Jorota. Chega a zaga ali e bota para a lateral. Acácio, olha, só para dizer, só para orientar aqui a você. A gente não está vendo a casa cheia, viu? Até comentávamos que antes os campeonatos tinham muito mais gente. Mas é assim mesmo. Começou hoje, vai melhorando e cada dia melhora. E depende muito do resultado das equipes, né Acácio? É verdade, é verdade. A galera do Estudante veio, mas a gente sabe que tem muito mais gente aqui em Cabaceiras. Nesse momento, pedido de tempo pela equipe de São Domínio do Cariri. Tem muito mais gente que gosta de futsal aqui. E eu sei que se houvesse uma divulgação maior, eu acho que faltou isso, Alex. Para poder... É o que você diz, vai dependendo dos resultados das equipes. Se a equipe for avançando, o ginásio vai enchendo. Isso é maravilhoso. Alô você, eu estou aqui na Cariri TV com o meu amigo Acácio. Fazendo essa belíssima transmissão. Grande jogo, segue 0x0, 15 minutos passados. Acácio, a equipe do Estudante jogando muito bem. Porém, a equipe de São Domínio mostrou para que veio. Veio para se defender, viu Acácio? E sai no contra-ataque. Pois é, o Azaniz, ele dizia que veio atrás do resultado, mas... É, ele está certo, né? O resultado seria o impacto. O fora de casa é bom, né Acácio? Exato, mas é aqui muito perigosa quando vem no contra-ataque. Se o Estudante não tomar cuidado ali, pode ser que tome um gol ali da equipe de São Domínio do Cariri. É equipe muito qualificada também. Não deixa a desejar. Está jogando muito bem, se fechando lá atrás muito bem. E quando sai para atacar, leva muito perigo para a equipe do Estudante. Se a bola vai voltar, rolar, Alex. Voltou, Acácio. Já rola no jogo. Lateral cobrado. Jair o número oito, Mishael. Micael. Rola a bola lá atrás para o... Felipe, ele tenta o chute, a bola vai totalmente torta para fora, fica com o Julinho. Tiro de meta. E o Messinho. Epa, epa. E eu vou deixar com os irmãos, o chute, o Julinho. A saiba de bola, o chute, o gol. 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 Da seleção de São Domingos. Micael, o número oito. Pegando o rebote do goleiro Julinho. Estava ali para fazer o gol. Eu dizia, ele é perigoso, Alex. Messinho, com toda a sua pompa, tentou tocar a bola ali de calcanhar. E rolou bonitinho para o atleta da equipe de São Domingos, que bateu forte. O goleiro Julinho deu o rebote. E Micael, que não é bobo, balançou. Agudo o chinho no fundo da rede, a cara. E o estudante. Te achou assim, Zé Mago perdeu. Bola cruzada ali na frente da área. Zé Mago passou da bola. Não conseguiu botar a bola para dentro. Lateral para a equipe de São Domingos. A gente falava, não era Alex. É uma equipe muito perigosa. E quando roubava a bola, vinha para o contra-ataque. E conseguia realizar as boas jogadas. Está aí, Julinho defendeu na primeira. Na segunda não teve chance. 1x0. São Domingos do Cariri. A equipe do estudante é a equipe que a gente tem comentado desde o começo, Acácio. Mantém muita posse de bola, porém a objetividade não dá tão boa, viu Acácio? É verdade. Agora tem falta marcada ali para a equipe do estudante. Na cobrança, Zé Mago se posicionando. Já volta a equipe titular, a equipe que começou. A equipe do estudante ali já xingando ali o árbitro, mas não tem isso lá. Tem que deixar a bola rolar. Bola para o chute, Zé Mago rebotou o goleiro. Sobra de bola. Com a equipe, me caiu. Vai chutar outra vez. Chega. Começou. A bola ainda com a equipe do São Domingos do Cariri. Saiu para a Dioclésio, Negão. Acorda, Negão. Eu falava, é difícil acordar o Negão. Perdeu a bola. E ali o Fabiano. Deixa com o Micaia. Chega. Dioclésio, ele pede falta e não dá apenas lateral. E a torcida, sim. A torcida de São Domingos do Cariri também está presente. Vem Dioclésio outra vez. Deixa com o Negão. Perde a bola mais uma vez o Negão. Vem a equipe de São Domingos do Cariri. Já perdeu a bola. Vem outra vez o estudante. Deixa a bola com o Zé Mago. Zé Mago trabalha com o Messinho. Deixa com o Dioclésio. Outra vez o Messinho. Vem o Zé Mago. Tenta para a canhota. Tenta fazer um desco com o Negão. Sobra de bola com o Dioclésio. Outra vez o Zé Mago. Chuta. O goleiro ficou com ela. Permita uma observação, Acácio. Dessa vez não é dentro da quadra, viu? É lá na arquibancada. A prefeita de São Domingos torce como uma criança para a equipe de São Domingos. Quando foi um gol ela balançou até a rede, viu Acácio? É bonito, é bonito de ver, é bonito de ver o apoio da gestão municipal apoiando o esporte. Afinal, o esporte muda vidas. Vida sendo estudante, o Messinho reclamou de falta. Apenas segue o jogo. Bola para o Negão, recebe a carga por trás. A bola bate nele e vai para a lateral. Pertence a equipe de São Domingos do Cariri. Alex. Negão tem complicada a jogada, Acácio. Bola de botar no chão, segurar e esperar quem vem de trás. Negão não está dominando. Eu acho que ele não acordou ainda, Alex. Eu acho que ele não acordou. Acorda, Negão. A bola fica com o número 17 na intermediária defensiva, o Darlan. Bota a bola para fora, a bola de estudante, o chute de Zé Mago na trave. Zé Mago recebe a bola do lateral, chuta na trave com a conha, tinha que a boa. Vem descendo a equipe de São Domingos do Cariri. Rebatindo a bola ali, o Messinho, o número 20, João Vitor. Quase faz o segundo gol, Alex. O atleta vai continuar, Acácio. O Zé Mago chutou outra vez na trave e a bola se perde para fora. Futsal muito dinâmico, muita correria. É. O estudante, duas bolas na trave em menos de dois minutos, viu, Acácio. Não dá para narrar futsal, o que está narrando o jogo do futebol no rádio, viu, Alex. Literalmente não dá, porque é muito dinâmico. Se você for dizer tudo o que está acontecendo, realmente não dá. É isso mesmo, a equipe de São Domingos agora tem que cadenciar o jogo e esperar mais a equipe do estudante, viu, Acácio. Não pode querer sair do jeito que está querendo agora. É verdade. Opa! Falta para cartão, hein. É para cartão, Acácio. É para cartão e recebeu. Cartão amarelo, camisa... Número 10, número 10, Felipe. Felipe da equipe de São Domingos, Dioclásio, roubou a bola ali. Na intermediária ofensiva, ele cargueou, abriu a caixa de ferramenta. O Dioclásio foi ao chão, mas falta. É pertencente à equipe do estudante, leva perigo. Cartão amarelo para o número 10, Felipe. Olha só, o atleta, ele não foi com maldade, Acácio. Ele tentou chutar a bola, só que Dioclásio muito rápido chegou primeiro que ele e recebeu a falta. E o árbitro, em cima do lance, apitou e deu o cartão amarelo corretamente. E se ele não faz a falta, era caixa, viu? Era Dioclásio e o goleiro. E o gol. Vem para a bola, Dioclásio. Vai cobrar a falta o Dioclásio ou o Messinho? Jogada ensaiada ali. Partiu o Dioclásio, jogada ensaiada, bate na zaga fora, fica com o goleiro. Tentou sair jogando o goleiro, saiu mal. Bola com o Dioclásio, rolou para o Messinho, olha o gol do empate. E o goleiro saiu para pegar. Outra vez aí, defendeu o goleiro. Falta no goleiro. O goleiro estava com a bola na mão, o Messinho marotamente tentou tirar a bola da mão do goleiro. E o árbitro, em cima do lance, apitou. E o goleiro se precipitou dessa vez. Eu saio jogando errado, mas na segunda conseguiu se redimir. O goleiro, Netinho, fez a defesa e sofreu a falta em seguida. Já estamos por conta do árbitro, Acácio. Já vamos aí nos 20 minutos. Acabou. Acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo encerrado aqui em Cabaceiras. 1 para São Domingos no Cariri. 0 para o Estudante. Os comentários ficam por conta de você, Alex. É isso mesmo, Acácio. Como você dizia, a equipe de São Domingos vai marcando 1 a 0 contra a equipe do Estudante. As duas equipes muito caseiras. A equipe de São Domingos apenas com atletas da cidade. E a equipe do Estudante também com atletas de Cabaceiras. Porém, a equipe de São Domingos jogou espertamente. A gente falava que eles estavam jogando pelo contra-ataque. E um contra-ataque foi o que decidiu aí o placar do primeiro tempo, Acácio. Netinho, infelizmente, numa jogada infeliz, tentou recuar a bola de calcanhar para o Wallace. E deu de presente.